Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker? Esse é mais um vídeo da série montando a minha CNC caseira. No vídeo de hoje a gente vai finalizar as configurações do GRBL. Então se liga no vídeo! Bom pessoal, vamos abrir então o Universal G-Code Sender, tá? É o arquivo .já, tá? Primeira coisa, liga o Arduino no cabinho USB do computador e depois que tiver ligado a plaquinha, você clica para abrir o software. Primeira coisa que você tem que fazer, configurar a porta. Depois, configurar a taxa de transmissão. No caso do GRBL 0.9, a taxa de transferência é o 115.200, tá? Daí é só clicar para abrir. Ele vai, ó, mostrou que está conectado, ó. GRBL 0.9J. No caso aqui ele deu um alarme, tá? Porque eu estou com configurações de home instalado, então eu preciso desligar o alarme para poder utilizar, tá? Eu vou desligar aqui rapidinho. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, aconselho, se você está entrando nesse vídeo pela primeira vez e não viu os outros vídeos, aconselho você parar esse vídeo e assistir os outros dois sobre o GRBL que eu coloquei, tá? Lá eu explico item por item. Nesse vídeo de hoje eu não vou ficar dando explicação teórica, porque eu já fiz isso no vídeo passado. Então assiste primeiro o vídeo teórico e depois você volta aqui na prática, tá? Aqui a gente vai fazer, configurar item por item, mas eu já vou pondo os valores e não vou ficar explicando o que eu já expliquei no outro vídeo, ok? Para não ficar demorado e para não ficar repetitivo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em comandos e colocar cifrão, cifrão e dar enter. Olha lá, ele vai mostrar toda a configuração da máquina. São esses parâmetros que a gente vai configurar, tá? Então vamos lá. O primeiro item é o Step Pulse, tá? Aqui está com o valor 10, tá pessoal? Esse valor é 10 microsegundos. Esse valor é o valor default dele. Eu não vou mexer nesse valor. Eu vou deixar esse valor. No cifrão 1, é o atraso da inatividade dos motores, tá? Em milissegundos. Então, isso daqui, se vocês estão lembrados, é o seguinte. É quanto tempo, depois que o seu G-code ser executado, o seu motor acaba de fazer o movimento que foi pedido para ele fazer, ele pode desligar após acabar o movimento, ele pode não desligar nunca, ou ele pode esperar alguns milissegundos para desligar, tá? No caso aqui, ele está esperando 25 milissegundos e depois ele é desligado. Se você quiser deixar ligado sempre, você vai colocar cifrão 1 igual a 255. Se você quiser que ele desligue na hora, você vai colocar cifrão 1 igual a 0. No caso, eu vou deixar o 25 também, não tem problema nenhum para mim. Cifrão 2 é para inverter o pulso. Eu não vou precisar utilizar a inversão. Tá? É uma máscara para você inverter. O cifrão 3 é para inverter a direção. Também não vou precisar inverter. Cifrão 4 é um pulso para dar o enable, tá? Inverter o enable. Também não precisamos inverter o enable. Cifrão 5 é para inverter os limites. Também não preciso inverter os limites. Então, eu vou deixar 0. Cifrão 6 é para inverter o probe. Também não preciso, tá? A gente nem está utilizando o probe ainda. Cifrão 10 são os relatórios que o GRBL fornece, tá? No caso ali, você tem que ver uma tabelinha que tem lá no vídeo passado que eu postei, tá? Então, o que significa ali o cifrão 10 igual a 3? O 3 significa que ele vai dar um relatório de posição de máquina e posição de trabalho, tá? Vamos deixar esses mesmos porque eu não preciso dos outros. Cifrão 11 é o desvio de junção, tá? Por padrão aqui, ó, ele está 0.010. É mais do que suficiente. Também não preciso mexer. Tolerança de arcos, tá, pessoal? Por padrão também, podemos deixar no 0,002 que está de bom tamanho. Não precisa mexer nisso. Cifrão 13 igual a 0. 0 é porque eu quero as informações em milímetros, tá, pessoal? Se você colocar em igual a 1, ele vai te dar em polegadas. Então, vamos deixar em 0. Cifrão 20 é para utilizar os limites de software. Não quero utilizar limites de software. Se você quiser utilizar limites de software, você vai colocar cifrão 20 igual a 1, tá? No caso, eu vou utilizar o limite de hardware, tá? Ali já está como 1, mas eu vou mostrar como seria o que você faria a alteração. No seu caso, quando você instala a primeira vez, ele vai estar 0. Então, você vai colocar cifrão 21, que é o limite de hardware, igual a 1. Então, cifrão 21 igual a 1. É só dar Enter. Olha lá, ele deu um OK no comando, aqui embaixo. Então, você volta, coloca cifrão, cifrão e dá Enter. Ele vai te mostrar as configurações. Olha lá, cifrão 21 igual a 1. Cifrão 22 igual a 1. No meu caso, porque eu já configurei o homen, tá? No seu caso, quando você instala a primeira vez, vai estar 0. Mesma coisa, se você quiser utilizar o homen, você vai colocar cifrão 22 igual a 1. Se você quiser desligar o homen, você vai colocar 0, tá? Eu vou deixar 1 e dá Enter. Olha lá, embaixo. Cifrão 22 igual a 1, comando OK. Então, vamos colocar de novo, cifrão, cifrão e dá Enter. Só para confirmar as configurações. Olha lá, cifrão 22 igual a 1, homen cycle está ativado. Cifrão 23, inverter o homen, a máscara do homen. Não preciso, tá? Eu coloquei as chaves fim de curso na posição correta, que é na parte positiva. Então, não preciso inverter nada. Cifrão 24. É a velocidade que ela vai procurar o homen, depois dela encontrar os fins de curso, tá? Eu coloquei aqui como 60 milímetros por minuto. E o cifrão 25 é a velocidade em que ela vai... É uma velocidade alta que ela vai procurar as chaves fim de curso. Então, ela vai procurar... Eu coloquei 900 milímetros por minuto. Então, como que ela funciona? Ela vai a 900 milímetros por minuto procurar o fim de curso. Quando ela encontrar no fim de curso, ela vai a 60 milímetros por segundo verificar se a posição zero, tá? Então, ela vai rápido, chega no fim de curso. Daí, ela cai para 60 e ela volta e configura e encosta de novo no fim de curso, tá? A 60 milímetros por minuto. Então, primeiro ela vai rápido, depois que ela esbarra no fim de curso, ela volta um pouquinho. Quanto que ela volta? Ela volta o cifrão 27. Aqui eu coloquei 4. Vamos passar para 5 milímetros. Então, vamos lá. Cifrão 27 igual a 5. Enter. Comando OK. Vamos ver se pegou. Cifrão, cifrão. E dá Enter. Então, lá. Cifrão 27. O pull off. Tá 5 milímetros. Então, como vai funcionar? Ela vai a 900 milímetros por minuto encontrar o fim de curso. Quando ela encontrar o fim de curso, ela vai voltar 5 milímetros. E daí, ela vai a 60 milímetros por minuto encostar de novo no fim de curso. E voltar, entendeu? Até ela ter a posição correta do ponto zero. O cifrão 26, que está 255, é o debause, tá? O seu fim de curso, ele pode ter interferências. Então, esse valor aqui, 255, é em milissegundos. Então, eu só vou considerar que um fim de curso foi acionado se ele ficar pelo menos 255 milissegundos acionado, tá? Isso é para não pegar qualquer tipo de interferência. Isso tem mais explicações lá no vídeo passado, tá, pessoal? Aqui, o mais importante, o 110, o 101 e o 102, que é quantos passos a sua máquina precisa para andar 1 milímetro, tá, pessoal? No caso aqui, o 110 e o 101 são iguais. Por quê? Porque eu usei correia no X e no Y. E é o mesmo motor, com a mesma configuração de micropasso, com a mesma correia. Então, os valores têm que ser iguais, certo, pessoal? Não tem por que ser diferente. Então, fazendo as contas, você vai chegar a 10, tá? Eu preciso de 10 passos para andar 1 milímetro. Então, a cada 10 passos que eu mando, a máquina anda 1 milímetro. Tanto no X quanto no Y, porque eles têm a mesma configuração de estrutura. No caso do Z, no 102, é diferente, olha lá. Porque eu tenho uma barra roscada, tá, pessoal? Então, eu não tenho polia, é só direto na barra. Então, eu preciso de 50 pulsos para andar 1 milímetro no eixo Z, tá? Depois eu vou mostrar, a gente vai medir lá a máquina. Eu vou mandar andar 10 milímetros e vocês vão ver que ela está funcionando, está bem precisa, está perfeita, tá? 110, 111, 112 é a taxa máxima da velocidade, tá, pessoal? Então, eu coloquei X e Y, eu coloquei 900 milímetros por minuto. E no eixo Z, eu coloquei 300 milímetros por minuto. Esse valor aqui já é um valor alto, tá, pessoal? É um valor bem legal, dá um bom movimento, dá uma rapidez bem legal. Então, eu já testei aqui, eu poderia colocar até 2 mil aqui, que a minha máquina vai aguentar. Só que o meu problema não é a máquina, o problema é a mesa onde eu montei a máquina, tá? Eu não estou usando a CNC em cima de uma bancada firme, eu estou usando a CNC em cima de uma mesa de escritório, sabe? Essas mesas vagabundas de escritório. Então, ó, ela chacoalha muito. Então, se eu colocar a máquina para andar 2 mil milímetros por minuto, a máquina fica muito agressiva. Ela fica muito rápida e a mesa não aguenta, a mesa, não a mesa da máquina, a mesa de escritório onde a máquina está, chacoalha muito. Então, para não ficar chacoalhando que nem louco a mesa aqui, eu deixei 900, tá? Mas pode até aumentar, porque como está com correia e está com meio passo, a máquina está muito rápida. 120, 121 e 122 é a taxa de aceleração, tá, pessoal? Eu deixei 10, achei que está legal, você pode ir testando conforme você quiser, vai vendendo a prática, vai trocando os valores. E os 130, 131 e 132, na verdade, é os limites de software, mas eu não estou utilizando limites de software. O que você vai configurar aqui? Você vai configurar quanto você tem de milímetros no eixo X, quanto você tem de milímetros no eixo Y e quanto você tem de milímetros no eixo Z. Para quê? Se você liberar o limite de software e você mandar um desenho lá para a máquina maior que isso, que esses tamanhos do limite de software, ela vai te dar um alerta falando que, ó, esse desenho que você pediu não cabe na sua máquina. Tá, mas como a gente vai ter controle total dos desenhos, então eu preferi deixar desligado. Então isso daqui você desconsidera. Se você quiser utilizar, você vai configurar com os tamanhos da sua mesa aí. Da sua mesa não, da sua área útil, tá? Então é isso, não tem segredo, pessoal. É só colocar cifrão, o item que você quer configurar, igual o valor que você quer passar. Ó, vou mudar aqui, ó, o 100. O cifrão 100 está com 10, tá? Eu vou passar para 20. E dá Enter. Ó lá, comando cifrão 100 igual a 20, OK. Coloca cifrão, cifrão e dá um Enter e ele vai te mostrar, ó, cifrão 100 igual a 20. Tá, mas no meu caso vamos voltar porque ele é cifrão 100 igual a 10, tá? Fiz de novo, ó lá, cifrão 100 igual a 10, comando OK. Só para confirmar, cifrão, cifrão e dá Enter. Cifrão 100 igual a 10. Então essas são as configurações da minha máquina. Se você está montando uma máquina com correia e com polia de 20 dentes e a correia GT2, o seu cifrão 100 e 101 vai ser 10. Se você estiver usando meio passo, tá? Se você configurou outro micropasso no seu driver, esses valores vão mudar, tá? Então você não pode seguir a risca que eu coloquei aqui no 100, no 101, no 102, porque isso é de acordo com cada máquina e cada configuração de driver, tá? Então você tem que se atentar ao seu. Pessoal, outra coisa importante, se você configurou o homing para você utilizar o homing, então toda vez que você ligar o Universal G-Code Sender e mandar abrir aqui a conexão com o seu CNC Shield e o Arduino, ele vai dar esse alerta em vermelho aqui, que a sua máquina está travada, tá, pessoal? Então você não consegue utilizar a máquina, mandar nenhum comando, se você vier aqui, ó, ela não vai funcionar nada, ó, porque está com erro, ó, tem um alarme, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é dar um cifrão X, tá? Você vem aqui em controles da máquina, cifrão X, daí, ó, ele deu um desarmado. Então agora a máquina está pronta para ser utilizada, tá? Então se você ficar com aquele alerta vermelho e não souber como sair, é só clicar no cifrão X. Se você não estiver utilizando, tiver desligado o homing, não vai dar esse alerta, tá? Quando você ligar já vai estar tudo funcionando e pronto para ser utilizado, tá? Aqui do lado você pode configurar, você pode mandar a máquina andar no X, no Y, no Z, conforme você quiser, em polegadas ou em milímetros e aqui em cima você põe os valores, tá? Põe o valor que você quiser. Depois que você configura o valor, você clica no botão correspondente e sua máquina vai se movimentar. Se você clicar aqui, você vai habilitar pelo teclado, tá? Pelas setinhas do teclado. Aqui você vai resetar a máquina. Resetar a máquina, não, desculpa pessoal, vai resetar o zero, tá? Então tá vendo aqui, ó, X, Y, Z, tá com valores. Então se você clicar no reset zero, ó, zerou tudo. Aqui sua máquina vai retornar para o zero, no caso ela já está no zero. Aqui você vai resetar o software, tá? E aqui você reseta os eixos independentes, tá pessoal? Bom pessoal, eu vou mostrar agora como que é o homing funcionando, tá? A máquina, ela está em uma posição qualquer. Então eu vou clicar no cifrão H, vou mandar o comando de homing. O que ele vai fazer? Ela vai procurar os fins de cursos. Ela vai procurar o fim de curso do Z, do Y e do X, tá? Eles estão na parte positiva da máquina. Então eu vou clicar para vocês verem o que vai acontecer. Primeiro ela vai levantar o Z até encontrar o fim de curso. Depois ela volta aqueles 5 milímetros, sobe de novo, encosta no fim de curso para ter certeza e abaixa os 5 milímetros que a gente configurou. Agora ela vai procurar o X e o Y. Quando ela encostar, ela vai parar, voltar os 5 milímetros, avançar devagarzinho de novo e voltar os 5 milímetros. Pronto, aquele é a posição zero da máquina. Esse é o homing. Então você viu, ela procura o fim de curso em uma velocidade alta, que é aquela que a gente configurou. Quando ela encosta no fim de curso, ela volta os 5 milímetros, que é o que a gente configurou. Daí ela avança em uma velocidade mais lenta ao fim de curso, que é aquela velocidade mais lenta que a gente colocou na configuração, para ter certeza do fim de curso. E depois ela volta os 5 milímetros e para. Então esse é o ponto zero da máquina. Então pessoal, toda vez que a gente apertar o cifrão H ou mandar a máquina fazer o homing, o que vai acontecer? Não importa o lugar em que ela estiver, ela sempre vai parar na posição que vocês estão vendo hoje. Então aquele ponto que você está vendo agora no vídeo é o ponto zero da máquina. Então se a máquina estiver em qualquer lugar, você apertar o cifrão H, ela vai procurar os fins de curso, vai encontrar, vai voltar 5 milímetros e vai parar exatamente onde vocês estão vendo. Só que no meu caso, eu não quero que o meu ponto zero seja lá no final. Eu quero que o meu ponto zero seja aqui, pessoal, logo no começo da máquina. Eu quero começar a frisar minhas coisas por aqui. Não quero lá no final porque vai me dificultar colocar o material lá no final da máquina. É mais fácil aqui porque eu não tenho muito espaço. É mais fácil configurar o ponto zero para cá. Como fazer para resolver esse problema? Você tem duas maneiras de fazer. Uma maneira de fazer isso com hardware e uma maneira de fazer isso com software. Eu vou falar a maneira de fazer com hardware e vou mostrar como fazer no software, tá? No hardware, simplesmente, ao invés de colocar o fim de curso lá no final, coloca o fim de curso aqui. Então quando você clicar no Home, ela vai procurar o fim de curso, vai encontrar o fim de curso aqui. Quando ela chegar aqui, ela vai parar na posição que você quer. Esse seria o jeito mais simples de fazer com hardware, mas você tem que desparafusar ou colocar... Ou você desparafusa os fins de curso que estão lá e colocam para o lado de cá. Ou você deixa aqueles fins de curso lá e acrescenta novos fins de curso do lado de cá. Só que daí você precisa também, nas partes da configuração, inverter o X e o Y para que ele venha para o lado de cá na hora do Home. Eu não quero fazer nada disso. Eu quero simplesmente colocar uma linha de comando lá no Universal G-Code, que vai fazer toda vez que eu clicar no botão, a máquina vai encontrar o Home lá no final e vai voltar para essa posição aqui, tá? Então eu vou mostrar um jeito bem simples de fazer isso. Então eu vou mostrar como resolver esse problema. Eu vou continuar usando o fim de curso do lado positivo, porque a minha ideia é sempre desenhar, fazer minhas peças, gerar o G-Code, sempre para frezar no lado positivo, sempre com a máquina andando para o X mais e para o Y mais. Então eu quero que o meu fim de curso fique do lado positivo. O Homem, ele funciona do lado positivo, para contar o zero. Mas eu não quero o zero lá no final da máquina. Eu quero que depois ele faça um novo zero. Então eu vou utilizar o Homem para ele descobrir sempre o ponto zero inicial ali da máquina e depois eu vou transferir o ponto zero para perto da máquina, aqui para a frente da máquina, tá? Como a gente vai fazer isso? Utilizando essa abinha que a gente tem aqui no Universal G-Code, Sender, chamada Macros. Macros são pequenas rotinas que a gente pode criar, tá? Então toda vez que eu apertar o botão C1, ele vai executar esse comando que eu coloquei aqui. Aqui tem três linhas de comando, pessoal. A primeira linha de comando é cifrão H. O que é o cifrão H? Cifrão H é fazer o Homem. Daí eu coloquei um ponto vírgula. Ou seja, quando você coloca um ponto vírgula, você acabou aquela primeira linha. Então ele considera que o próximo é uma segunda linha. Qual é a segunda linha? Eu coloquei o código G91, espaço, G0, para fazer um movimento rápido. G0 é um movimento rápido. Daí eu quero que a máquina vá para X-260. Então o ponto zero é lá no final, lá no fundo da máquina. Então ela vai fazer X-260. Então ela vai andar para a esquerda. E depois eu vou fazer Y-470. Eu vou fazer ela vir para a frente da máquina. Ela vai andar menos 470 milímetros. Ou seja, eu vou trazer a máquina para a posição que eu quero. Daí ponto vírgula. A terceira linha de comando é G10, P0, L20, X igual a zero, Y igual a zero, Z igual a zero. Então eu estou zerando a máquina de novo. Então eu coloquei três comandos no botão C1. Então toda vez que eu ligar a minha máquina, não importa onde ela estiver. Não importa onde ela estiver. Eu vou vir aqui em macros e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser clicar no C1. Clicando no botão C1, o que a máquina vai fazer? Os comandos que eu estipulei ali. Ela vai fazer o homing, que é o homing original, que é procurar o zero lá no final da máquina. Vai encontrar o zero lá. Segunda linha de comando. Vai mandar a máquina se deslocar X-260, Y-470. Vai trazer a máquina aqui para frente. E o terceiro comando é falar que esse novo ponto é o ponto zero. Então eu sempre vou ter o ponto zero no começo da máquina. Tudo isso com uma simples linha de comando, tá pessoal? Sem ter que mexer em nada de hardware da máquina. Vamos testar? Vamos testar? Vamos testar? Vamos lá. 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 Vamos lá.